Qualquer coisa que o Pep diga é bem vista no grupo e é bem aceito, porque sabemos que o Pep é um dos jogadores mais experientes que temos neste grupo, é um dos jogadores mais experientes em fases finais de competições importantes, juntamente com o Cristiano são os dois jogadores mais experientes, não vou dizer velhos, os jogadores mais experientes da nossa seleção, por isso obviamente eu acho que o Pep é sempre muito assertivo naquilo que diz, é uma pessoa muito fácil de lidar, é uma pessoa muito aberta, muito honesta e que eu tenho a certeza que ninguém leva de maneira não positiva àquilo que ele diz, até porque todos nós sabemos que a derrota demonstrou algumas das coisas que nós temos que ainda melhorar e agora trabalhamos nisso durante estes últimos dias e agora amanhã há que demonstrar que essas melhorias foram feitas. Nós, há muitas notas que são importantes do jogo de Georgia, o resultado final não é, ou a imagem não é o que nós queremos, mas precisamos de olhar para trás e avaliar o jogo da Georgia com seis pontos e primeiros de grupo, porque a consequência do que o desempenho contra a Georgia é uma consequência de ter seis pontos e ser primeiros de grupo. O importante é o que nós podemos fazer, não é o adversário. Se não damos o nível, se não temos a mesma intensidade que o adversário, a mesma necessidade para ganhar, é muito difícil, não há jogos fáceis.